E aí pessoal, beleza? O que tá falando com vocês? É Alex trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje pessoal, pra vocês que acompanharam os vlogs em Londrina, viu que a gente foi numa loja de Airsoft, teve um dia lá, pra dar uma olhada, tudo, e o Pedrinho acabou se interessando numa Airsoft. E a gente viu, tinha várias, meu sonho também é comprar uma Airsoft elétrica, e ele acabou comprando. Só que daí ele não ficou lá em Londrina, porque vai que os caras barram no avião, assim, ia ter que despachar tudo, mas vai que fica muito caro, isso aí ele comprou e mandou entregar aqui. Aí que eles entregam, sabe? Mas é muito top. O Renato Percejo já comprou várias Airsoft lá, eu acho que é a loja de Airsoft, a Laoc, que fala alguma coisa, se eu estiver errado, me desculpe. Mas é isso pessoal, no início do vídeo, eu peço pra deixar o like, pra ajudar muito, se você não é inscrito, se inscreva, a gente vai ter o sétimo inscrito, que a inscrição de vocês é essencial, pra sempre estar continuando, trazendo o vídeo e vocês acompanhando meus vídeos, beleza pessoal? Hoje vamos testar um pouco, vai ser um teste mais simples, mas depois vamos fazer com mais coisas, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários ideias que a gente pode fazer com Airsoft. E é isso aí, tô muito feliz que o Pedrinho comprou o Airsoft, que era o sonho dele. E é isso pessoal, você que tem Airsoft também, deixa nos comentários. Eu achei top uma lá que tinha uma sniper, nossa, e a gente já tirou lá que tinha uma de demonstração, muito top. Mas vamos lá, partiu pra roça, a gente vai gravar lá, acompanhem, e é isso, continuem com o vídeo. Olha o Bop aí, chegou a Bruta? Pra quem assistiu os vídeos de Londrina, viu que ele tinha comprado uma lá, né? Chegou, mostra aí a Brutona. Nossa, olha. Olha o cara, é linda demais, olha a luneta. Ela é o que aí, M4? Isso aqui. O nome dela é soft mesmo, é a CM11. 11? Mas ela é, né? Uma CM4. Nossa, que linda, olha. É metal aqui? Não. Ela é toda em polímero, a parte interna é em metal. Calma, é chique, né? Ou é forte. CM full, luneta 4x5. Ah, luneta, nossa, é chique. E elétrica, né? Elétrica, bateria de 11, 11,500 mAh. Nossa, chegou ontem, pessoal. Parabéns, cara. Parabéns. Ele trouxe umas latinhas pra nós testar, e algumas coisas tem até coisa de shampoo pra nós ver se estoura. Nossa. Mas sério, pessoal, top. Olha a luneta aqui, ó. Olha aqui. Nossa, mas é pesada. Isso é doido. Ó, pessoal, não, mas é que top. Olha os detalhes. Essa luneta aqui, só não sei se... Não dá pra... Ah, não, dá pra ver um pouquinho, ó. Dá pra ver assim. Nossa. Dá pra ver um... Mais pra frente eu vou colocar um red dot. Ah, red dot. Nossa. É que não tinha, né? É, não tinha lá. Isso aí tá no modo... Um rifle, né? Pra tirar a distância. Mas eu quero... E o xodó agora, hein? Eu, eu, em breve, eu falei, eu falei, pessoal. Eu falei pra ele. E quando der, eu vou voltar lá em Londrina pra comprar uma, porque lá é muito mais barato. Muito, muito. E lá foi onde o Renato comprou. Qual que era aquele lá que ele mostrou lá? 3,8, que fala? É. Putz, esqueci o nome. Mas é um revólver? É o revólver, revólver. Ele é todo em metal, metal cromado. Ah, é top. Só tira aqui pra mim, ó. Você vai dar os primeiros tiros pra gente ver como que... E ela tem... Vocês viram? Quando ele deixou atirar lá na arma que tem de amostra, ela tem rajada? Sim. A SEMS só vai apertando, vai... Nossa. Você já atirou aí alguma coisa, assim, forte? Só em latinha. Mas perfura. Que nem papel. Nossa. Não pode ser daqui, só pra não ver o estrago dela. Tem que usar óculos, né, pessoal? Ela colocou uma latinha ali só pra não ver o estrago. Vocês não vão ver. Ó a brutona aí. Tá acertando. Será que furou? Eu vou dar uma... Carma! Tomar um desse nas costas. Porra! Porra! Nossa, regaça mesmo, hein, cara? Não é que nem aquela spring. A spring... Ó, acabou. Dá um rajadão. Colocar um pouco mais longe ali pra mim. Pode tirar. Pode tirar. Não é que eu louco, pessoal. A GoPro tá filmando, ó. Como que ele tem a luneta. Posso dar pra ver a bolinha ainda? Não é que eu louco... Não é que eu louco... É... Os negócios de shampoo, mas vamos ver se vai furar, porque aquele negócio é forte de placa. Dá uns passos pra frente, acho que mais perto que é pra ir que fura, né? Nossa, que negócio doido, pessoal. Que negócio doido. Pra quem não sabe, eu tinha uma... Uma M4A1 Spring, mas há muitos anos, sabe, pessoal? Eu vendi pro Pedrinho, e ele vendeu pro meu amigo Marcos. Porque naquela época, eu era muito mais novo, meu pai não gostava muito. Então, assim... E daí até eu acabei vendendo, não usava muito, mas é isso aí. E a rajadona? Vai testar aí pra nós? Isso aqui, você fica no meio do jogo assim, ó. Ah, eu tenho que recarregar aqui. Nossa, mas a bicha... Nossa... Não tem nem o que falar. Derrubou. Vamos só ver agora. A GoPro pegou aqui, né? Se acertar a GoPro, mói. Mas é forte, né? Vamos ver aqui. Aqui derrubou. Vamos deixar a latinha aqui. Deixei três latinhas aqui, agora eu vou testar. Vamos ver se eu vou ser bom de mim. Eu vou deixar a GoPro bem aqui, ó. E aí, é porra dentro. Tá, não sei. Ah, só puxar aqui. Meio? Que? Esse botãozinho pra cima é o semi, e pra cá o full. Nossa! Nossa, que louco, cara. Tá indo pra fora agora, né? Testa o full dela. Ah, o full. É só pra cá? É. Tá pra você ver a bolinha? Não, cara, parabéns. Eu quero... Deixa eu dar uma olhada. Cara, que arma. Não, top. A luneta é que você... Pela GoPro vocês pegam um pouco, mas vocês não têm a real noção. Olha a situação dessa latinha aqui, ó. Regaçou com alguns tiros só. Não sei se a hora que a GoPro gravou perto e vai pegar bem. É que é mais no computador que dá pra ver que fica legal. Mas eu mando cheio na frente pra não ter risco de acertar a única GoPro que eu tenho, né? Se acertar, arrebenta a telinha. Aí já era, né? Você já... Já viu? Agora vai tentar rasgar um saco de adubo. Vamos ver. Ele falou que ainda a bolinha certa pra ela é uma maior. Vamos ver aqui. Mas não cheguei a entrar, mas tem uns furinhos aqui, ó. Bem aqui perto, ó. Olha esses furinhos aqui. O saco de adubo é bem... Bem forte, porque vem 50kg ainda e não pode rasgar fácil. Mete uns tiros. Nossa, a rajadona dela é forte demais. Hoje nós fizemos um teste simples que o carçol dele acabou de chegar. Mas nós vamos testar algumas outras coisas, ainda mais bexiga, bexiga. É legal. Uma só não dá nem graça, né? Bexiga não dá nem graça. A que eu tinha primeiro era a Spring. Ela... Às vezes não estourava bem a bexiga, porque ela era mais fraquinha. Mas era legal também. Só que tudo da hora, você tinha que puxar pra trás e atirar. Puxar pra trás e atirar. Olha, pessoal, mais top. Olha os detalhes. Eu... Um muito louco é a luneta. Isso é bom. Bandoleira. Parabéns, cara. Muito top. Nossa. Agora em breve eu quero comprar uma também. Quem sabe, né? Não volto pra Londrina. Porque lá tem muita, né? Que nem ele falou. Você tem que pegar a Airsoft na mão pra você testar, né? Pra você ver como que é certinho. Pra ver se você vai gostar. Porque barato também não é. Mas é muito top. A luneta cheia de uma coisa. Chega é outra. É outra. O Airsoft tem muito disso. E lá você pegou na mão, você viu. Você tava até em dúvida de pegar uma pistolinha, né? Eu ia pegar uma pistola. Só que eu queria uma com blowback por metal. Só que ele não tinha. Aí você se apaixonou pelo risco. Isso no Brasil. E tinha também uma sniper lá. E aí tem mira, tipo, mais de regular, assim, essas coisas, né? Pra sniper. Mas essa daqui serve na sniper, não serve? É pra isso. Uma 4X. Uma 4X. Parece do tubo. Quando jogar, você é doido. Então, pessoal, agora vai embora também. Muito obrigado. E o caberão. É verdade, o caberão blinda. Os caras só vão lá atrás. Só tá. Ah, então aquele vidro quebrado foi troca de tira? Foi. Foi troca de tira. Vai invadir a favela, mas tá? Que bonitinho. Não, sério, cara. Ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se você não é inscrito. Agora embora. Deu pra testar. Vamos testar aí mais coisas. Como bexiga. Fazer bastante alvo. E é isso. Agora tendo a GoPro, dá pra gravar mais de perto. Porque não. Não pode ficar perto. Mesmo botando o óculos. Se voltar, tipo, que nem ali no negócio do shampoo. Que volta. Acertar na barriga. Dói. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Falou e fui. All day and all night. We'd stay up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk. And then hook up. We were okay. We were so young. 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 We were so young.